Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na roubada de um vinheiro Canta leve o bem de mim A tarde na capoeira Canta triste a juridim Quando ouço um disparo De espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o cavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem pedaço Atacando sem pedaço Em chave o ovo canaim No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai ver Dos pequenos beija-flores No rio tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Falha Uau Deus Pois Deus Amém.